Tamo junto, cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi que loucaço. Deixa eu apresentar, bate palma aí, Tachi Tracy, Kian e Gregory, rapaziada. Vambora. Eita, que palma gostosa. Caralho. Põe umas palmas sinceras, né? Tá parecendo um estalinho de festa junina. Como vocês estão? Meus casais, meus casais. Estamos bem. Estamos melhores agora. Graças a Deus. Eu tava elogiando o Gregory quando vocês foram lá. Agora vou elogiar de parte. Irmão, tá bonito, irmão. Você também é lindo. Sério, cara. É, ele é um cara bonito. O cara bonito reconhece o outro. Vai dar três minutos, o Dexter vai me ligar. Ele do nada faz isso, irmão. Ele fala assim, ei, tá tudo bem? Eu falei, tava. Não sei o que você vai falar. Quando ele ligava pra você, você tremia, né? Você é louco do outro, deu um tenso. Uma vez já aconteceu, eu juro. Nós assim, tinha acabado o podcast, já começou o Dexter. Falei, não vou dizer não. Meu sábado tá mó suado. Será que aconteceu alguma coisa? E era só ele dando mó salvão da hora. Só quero saber como tá a família. Falei, tá tudo bem. É um salve em Caps Lock, né? É, salve, salve titio. Falei, nossa. Falei com a voz dela, com a voz dele. Tamo bem, tamo aqui. Mano, vocês tão lançando o trampo, hein, mano? Como é que tá essa fase de vocês? Vocês lançaram o trampo junto. Quinta lançou uma parada junto com o Musão também. Queria falar de trabalho aqui também, mano. Antes de falar de qualquer coisa do evento aí também. Parabéns pelo trampo que vocês tão lançando. Pelos dois discos, né? É, nós. Foda, foda demais, mano. Qual que foi a brisa? Quem que deu a ideia de lançar o primeiro? O disco em casal. Quem foi? É, porque a gente tava assim, uma fase onde tanto eu quanto eu e ela, a gente tava aprendendo junto com eles coisas em estúdio. Ela tava montando o home. É, tipo, se gravar e tal. É, ela tava montando o home studio dela e o Kian já tinha umas coisas de home studio. Quando eu ia pra casa dele, a gente ficava tentando umas coisas. Ele ficava tentando me gravar. E a gente, nesse processo, tava com uma dificuldade de escrever. Eu ouvi um Detroit aí. Pois é, que saiu no meio. E aí, a gente com essa dificuldade, tipo, foi muito mais fácil, fluiu bem mais fazer com eles. E aí, a gente tinha a entrega do Imature, que também é um EP romântico. Porém, a gente não tava tanto na vibe pra outros problemas e tal. E o que acabou fluindo foi coisas fazendo com eles. Então, a gente achou muito da hora fazer essa ideia do Wing Young, tá ligado? A gente chamou eles. Porque era uma parada muito de complementar. E a gente foi vendo que a gente foi descobrindo coisas diferentes, separadas. Porque eles têm uma vibe, a gente tem outra. Então, ficou muito da hora. É, tipo, os casais têm vibes diferentes. E também a gente... Brigaram na sessão? Brigaram na sessão. Não, você sabe que não. Eu achei que ia rolar briga. Nenhuma, né? Mas não rolou. É mesmo, é dois casais juntos. Não rolou briga. E porque a gente ficou, tipo, muito... Sabe? A gente voltou a ter vontade de escrever, de exercitar rima e tal. Porque a gente não tava conseguindo. Mas como que foi esse processo? Demorou quanto tempo quando vocês tiveram a ideia? Falaram, vamos juntar. E até quando ficou pronto? Foi quanto tempo esse processo? Tipo, acho que começamos a pensar na ideia mais no final do ano passado, né? Que foi quando tudo mudou pra gente. A gente começou, de fato, a ser independente da nossa parada. E a gente tava com muito bloqueio artístico, nós quatro. Então, o bloqueio artístico uniu nós quatro dentro do estúdio pra gente criar de novo, tá ligado? Se entender de novo, trocar ideias, trocar... Como é que foi, meu irmão? Criar em quatro pessoas e com a tua mulher, com o cunhado, com a cunhada, tudo? Tudo em família, né, mano? Tudo em família, graças a Deus. Foi muito diferente pra mim, porque meu processo criativo, mano, é bem isolado assim, tá ligado? Eu costumo ir lá pro sítio lá do Marcio e fico lá escrevendo as músicas. E aí, aprendi a trabalhar em conjunto, né, com ela. Só que a Tracy é muito melhor que eu, tá ligado, mano? Então fica difícil de eu fazer a rima, tá ligado? A Tracy é melhor que o Big. E aí, tio, eu tenho que competir com ela, tá ligado? Nossa, deve ser foda, mano. E ela também, o amor, ela não vai falar, pô, mano, entendeu? É lógico que não. É, entendeu? Nossa, mas ia ficar mal na pressão, Tracy. É, então, isso que eu ia perguntar. E aí, meio, zica da favela, tá pra pôr, caralho. Aí eu falo, nossa, o que que eu ia falar, mano? Tava pensando em falar. Mas todos nós, a gente corre, depois que ela escreve, a gente pensa. Olha, a Tracy é foda, né? Tem que melhorar isso daqui. A Tracy mata. É, difícil. É difícil. É difícil. Mas da hora que ela já deixa o nível, aqui, ó. O nível 3 tá aqui, hein? Então você vai ter a ajuda. Super saia de nível. Mas como que foi? Ficavam vocês quatro no estúdio? Como que era a brisa de vocês? Vinha vocês dois com a brisa? Como que era? Ou, tipo assim, a vida dos quatro tá bem corrida. Imagino que, sei lá, a Tasha falasse assim, ah, só tem um tempo agora, não tem ninguém no estúdio, vou lá sozinha, termino essa parte, depois o Quinha passa, o Gregor faz. Na verdade, a primeira música que a gente fez foi o Drac da Capital e a gente se uniu no estúdio e ficamos, mano, muito tempo no estúdio, né? Ouvindo várias músicas. Ouvindo várias músicas. Ouvindo várias músicas. Ouvindo que conectava nós quatro, tá ligado? E aí a gente, mano, teve muitas referências. Qual o nome daquele rapper lá que a gente usou? É, Limbeck. Limbeck também, mano. Você é louco. E aí ele foi uma das nossas referências pra gente usar pra fazer Drac da Capital também. Que da hora, mano. Que é falando sobre festas, sobre a nossa vida artística também, uma outra visão que todos nós passamos juntos, tá ligado? Então, mano, foi um momento de conexão muito foda nossa, pro começo da nossa parada, nessa empresa do nosso estúdio, desse trabalho também. Ô, Três, então, perdão no monte. Suave, pode interromper, Leandro. Posso? Pode, pode. Porque senão, você sabe, eu fico falando pra sempre, Leandro. Não, mas sem querer te interromper, também tem bem isso de que cada um tem o seu estilo, tá ligado? Então, o que aconteceu? Eu trouxe umas influências que talvez eles não conheciam. A Três já me trouxe outra coisa. A Tati já trouxe outra coisa. O Kian já trouxe outra. Então, na soma, tio, o bagulho... Virou Megazord. Isso que eu queria saber, porque vocês quatro estavam passando um momento em comum, que era o bloqueio criativo ali. E isso foi uma catapulta pra vocês voltarem à atividade? Foi, muito, muito. Porque, ao mesmo tempo, a gente tava muito bem nos nossos relacionamentos, mas na questão criativa a gente não tava. Então, a gente tentou usar essa parte onde todo mundo tava bem. E porque, ao mesmo tempo que a gente tava com o bloqueio criativo, que a minha e a Tati tavam abrindo o estúdio deles, tavam, tipo, morando numa casa melhor. A gente tava com os nossos negócios também, a nossa empresa. Então, tipo, a gente falou, não, esse não pode ser um momento ruim pra gente, tá ligado? Se tudo tá fluindo e só essa coisa da cabeça que tá. Então, foi a gente unir o que não era agradável à noite. Sou muito fã. Caralho! A Trice falando mó bonita e eles beijando. O Gregor. Caralho! O rap é amor. E os fãs, como é que ficaram com esse trabalho? Como que foi a brisa deles? Até porque, pô, as meninas tão voltando a fazer turnê, fizeram, agora acabaram de vir do Rio, né? Do círculo, né? Sim. Então, imagino que vocês estavam muito ansiosas pro voltar aos palcos desse jeito, assim, com trampo novo, com coisas novas, roupagem nova. Porque vocês ficaram um tempinho nesse bloqueio, né? Imagino que vocês estavam ansiosas pra voltar e sentir de volta isso, né? Mano, eu acho que os fãs abraçam muito também, junto, tá ligado? Porque eles acompanharam desde o processo que a gente tava com esse bloqueio e tal, acompanharam várias paradas que aconteceram na nossa carreira. Então, meio que já virou, não virou só um projeto musical, mas sim, tipo, um projeto de quatro pessoas pretas, passando por problemas, lidando com eles, sucesso depois, tá ligado? Então, tipo, eu acho que foi uma parada muito inspiradora também, pra tanto casais negros, pessoas negras, adolescentes, né, mano? Todo mundo, mano, que tá lidando com problemas também, tá ligado? E é muito louco ver, acho que os fãs de vocês, é muito louco, porque vocês têm um trampo muito autêntico, eu tava falando isso um pouquinho aqui recentemente, a gente tava junto, em casa lá, tava falando um dia mó da hora, o New Team me mandou uma mensagem, não tem como não amar as pessoas que te rodeiam. E aí, eu não lembro do que eu tava falando, mas agora lembrei, que vocês são tão autênticos, assim, ao ponto de eu, por exemplo, identificar um fã de vocês de longe, assim, eu falo assim, hum, é fã da Tachi 3, isso aí, eu vejo um cara de tracksuit, eu falo, mano, esse cara tá ouvindo criança e pá, tá ligado? Você não consegue olhar e falar assim, esse cara curte meu trampo, essa mina curte meu trampo, tal. Mano, sim, eu reconheço, mano, um eu, eu reconheço um eu, tá ligado? Sim, tipo, isso deve a autenticidade de vocês, mano, é isso que eu acho chave, tá ligado? É, eu acho que é isso que a gente considera sucesso, assim, né? Porque a gente sabe que, tipo, a nossa música é um movimento, sabe? Então, é um sucesso também em questão de branding, né, de marca, porque a gente sempre visou isso, sabe? Tipo, a gente sempre pensou isso, então, é o tipo de trabalho que a gente gosta, que a gente admira e a gente consegue fazer. Inclusive, com esse EP, a gente conquistou todos os objetivos que a gente traçou, sabe? Tipo, bateu números muito bons em pouco tempo, a gente conseguiu fazer uma publicidade super legal, com o EP também, tipo, então é uma nova fase, assim, que veio com tudo e, ah, tá sendo incrível. E os fãs são, mano, sempre ajudam muito. Ontem no Rio de Janeiro foi incrível, né, amor? E tá sendo uma aula também de empreendedorismo pra nós quatro, né, mano? Tipo, a gente não aprendeu na escola, não aprendeu em lugar nenhum, a gente tá testando o que a gente acredita, tá funcionando. Capitando recursos. Então, inspira até outros artistas também, assim, mais individuais, mais independentes, mais empreendedores. Eu não sou independente, eu sou da Ex, irmão. É. Pra deixar claro aí. Toca, 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 toca. Vocês vão investir, vocês vão dar atenção nesse maluco, mano? Lógico, mano. Falei que você não tava pra brincadeira lá no Brasil, eu falei. Ô, aí fiquei muito feliz com você lá, dando a maior força, ajudando pra caralho, incentivando o moleque. No dia do meu aniversário. Meu truta. Foi muito foda. Foi da hora pra mim, passar o aniversário dele, a gente trabalhando, ele acreditando na minha parada, eu acreditando na dele. Mano, é isso que eu tô falando, cara. É isso que nós te avisamos, mano. E, por exemplo, o meu irmão, eu já fui em várias sessões, né? Meu irmão nunca foi, mano. E depois, quando a gente foi embora, ele falou, caralho, que da hora ver eles atuando mesmo, ver como é que funciona a criação de um som, de uma parada. Mano, é muito da hora, mano. É. O que é botar do fone, assim? Mano, vocês têm que colar mais vezes no estúdio com a gente, ver o processo criando a música, ver a música saindo, ver as pessoas. A minha casa é três minutos da AXIS. É três minutos. Três minutos. Três minutos. Do lado, você desceu na portaria, já tá na AXIS. Você entendeu, irmão? Já tá o Kian lá, com o Mike na mão. E aí? Vamos almoçando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho